A PM procura quem matou por disparos de arma de fogo um motociclista de 41 anos no local conhecido como Estrada da Sintetização, na cidade de Timóteo. A gente volta a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás. Miguel. Exatamente, Saulo. A vítima é Vaninho Gonçalves Silva, de 41 anos. De acordo com a polícia militar, testemunhas contaram que ele trafegava na antiga Estrada da Sintetização, atualmente à Avenida Amintas Jaques Moraes, quando foi surpreendido por dois homens que estavam em uma motocicleta. O garupa sacou uma arma e efetuou vários tiros contra Vaninho. Então, por causa disso, a moto acabou caindo no canto da via e ele foi projetado para o mato, bem ao lado do acostamento. Após o crime, a dupla fugiu. A polícia militar ainda informou que testemunhas contaram que o homem morava em Cachoeira do Vale, que é distrito da cidade de Timóteo. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando os militares chegaram, já constataram a morte do homem. A área foi isolada, a polícia civil esteve no local, fez todos os trabalhos de perícia e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal de Ipatinga. Agora, Saulo, a polícia trabalha, a polícia quer saber quem são os responsáveis e qual motivo eles teriam para matar Vaninho Gonçalves Silva. E qualquer informação que a população tenha pode ser repassada pelos telefones 181, que é o disco de denúncia, e 190, que é o da polícia militar. Eu volto com você, Saulo. www.saulo.br